Bom dia a todos e a todas, a satisfação de estarmos aqui. Gostaria inicialmente de cumprimentar de uma maneira toda especial a Débora Elisângela Ramos, nossa juramentista, a Jessy, que está aqui conosco, nossa diretora de adjunta de integração feminina, a Cris da Rico, nossa conselheira também, delegada e conselheira lá em Porto Alegre, a nossa vice-presidente, a Aramigon. E cumprimentando vocês, meninas, cumprimentar todas as outras meninas aqui, senhoras, que estão aqui participando, porque a gente tem muito orgulho justamente dos números aqui, eu já cumprimento o diretor Antônio Fernandes, que foram passados aqui dos mais de 46 mil corredores, aproximadamente 30, 35% são representantes femininas. E isto denota o carinho, a importância, o respeito que nós temos com a entrada das mulheres na profissão de corredores de imóveis, porque em 2016, quando assumimos a gestão do conselho, demos a vice-presidência de integração feminina, e a Yara desempenha esse papel com maestria, além de outros que ela desenvolveu ao longo dessas gestões que nós estamos acompanhando. e realmente o espaço de vocês, ele é fundamental para vocês terem uma ideia, a nossa profissão foi regulamentada em 1962, e somente um pouquinho antes da regulamentação dela, em 1958, é que foi modificado o Código Comercial Brasileiro, e que daí foi permitida que as mulheres exercessem a profissão de goleador de mãos, porque até então não era permitida. Então vejam que também a nossa profissão é uma profissão aberta, uma profissão que agrega muito, e vocês mulheres têm o fator preponderante dentro do crescimento, da representatividade, do profissionalismo, que nós temos diante da sociedade civil organizada. Então fica o nosso reconhecimento, os nossos agradecimentos, agradecimentos a todos vocês que ingressam neste momento no mercado imobiliário. Também gostaria de agradecer a todos aqueles que acompanham aqui os nossos formandos, muito obrigado por estarem apresentando ainda mais este ato solene de entrega de credenciais, vocês são fundamentais. Também gostaria de agradecer aqui na pessoa da Maria Eliana, a nossa fiscal, que está aqui nos acompanhando hoje, muito obrigado, do que tem com o colega aqui na fiscalização, o Geisel e o Humberto, muito obrigado, vocês são fundamentais aqui justamente para dar o apoio, a sustentação, o acompanhamento e manter de forma saudável o mercado imobiliário para que todos os outros colegas e profissionais desempenhem a sua profissão com forma correta e digna. Também gostaria de agradecer a Marina Rodrigues, que também nos está dando apoio, o Tiago, que é o nosso cinegrafista da TV Cresci, o Luiz Felipe, que nos deu apoio nas fotografias, obrigado, Felipe, o Wagner, que é o chefe de gabinete lá da presidência, nos dando apoio, e aqui eu peço uma salva de palmas a todos eles, porque se eles não nos acompanham, rapidamente gostaria de passar para vocês, além de tudo o que já foi comentado e falado aqui, em especial a questão, como foi mencionada aqui pela diretoria das delegacias, dizer para vocês que temos 17 delegacias espalhadas pelo Estado do Rio Grande do Sul, que em Caxias é uma delas, e também lá em Porto Alegre, na nossa sede, e nas delegacias nós temos um espaço que nós denominamos a Sala do Corretor de Imóveis, que é um espaço exclusivo para que vocês o utilizem como um espaço de co-working, como um espaço de apoio e de trabalho, ali vocês poderão, por exemplo, adiantar uma reunião com o cliente, de vocês, se precisarem fazer a impressão de um contrato, ou a correção de um contrato, marcarem um encontro para tomarem uma fé, para se apresentarem, receber alguém, e também muitas vezes, para que se vocês precisarem de um apoio em uma outra localidade, que vocês precisam ir, vocês daqui da Serra, que normalmente verariam lá no nosso litoral norte, se precisarem de Torres, Tramanda Rica, Ponta Canoas, nós temos as delegacias lá, se precisarem fazer uma reunião com o cliente de vocês, marcarrem a colheira assinatura de algum contrato, se precisarem de evento Gonçalves, Gramado, enfim, no verso dessa pasta que vocês receberam aí junto com os documentos, tem os endereços das 17 delegacias, tem os telefones para contato, lá vocês serão atendidos por profissionais que foram, que são concursados, são serventuários concursados, que darão todo o apoio para vocês, com respeito, e que vocês merecem, o cafezinho quente, nesse frio, melhor ainda, então, utilizem também dessa ferramenta, assim como as outras que já foram mencionadas, cursos gratuitos, com certificação no final, ensinam a distância através da plataforma IAD, sempre para facilitar para vocês, mas de nada adiantaria isso, vocês não utilizarem essas ferramentas, clube de benefícios, gerando descontos reais para nossos profissionais, enfim, também temos outros departamentos ali, que criamos para gerar a aproximação do profissional corretor de imóveis, com as comunidades, então, nós temos o DTG, corretores da tradição, para aqueles que gostam de manter acesa a chama da tradição gaúcha, motoclube, corretores do asfalto, também temos ali o espaço literário, dentro das delegacias, para aqueles que gostam de uma boa leitura, nós temos livros disponíveis para os corretores, vocês podem ir na delegacia, pegar um livro, levam para casa, fazem a leitura e depois devolvem, sem nenhum custo, totalmente gratuito, então, utilizem dessas ferramentas, é importante que vocês valorizem isso, porque como foi mencionado pelo diretor Paulo, a quem eu também já cumprimento, hoje vocês saem daqui com o direito de receber os honorários, sobretudo em qualquer transação que vocês intermediarem, vocês saem hoje daqui com o direito de abrir a imobiliária de vocês, e serem empresários, terem o seu próprio negócio, todos do seu próprio negócio, logicamente, com isso também vêm as obrigações, e uma dessas obrigações é vocês estarem sempre atualizados com o mercado, sempre trabalhando de forma transparente, de forma ética, cumprirem e exigirem que seja cumprido o nosso código de ética, então, realizem essas ações que com certeza vocês terão vida longa, e é isso que eu desejo ao que seja o mercado imobiliário, vida longa, capacitação profissional, com dividendos, muita saúde e prosperidade, e com isso eu finalizo aqui, a mesma palavra, pedindo, e rogando a Deus, que ilumine a jornada de todos e de cada um, que abençoe vocês do regresso das suas casas, e que vocês sigam fortes e firmes aí no mercado imobiliário, cada vez melhor, sendo representados por vocês que estão entrando aí, muito obrigado, um forte abraço, saúde a todos.